A Palavra de Deus para hoje No Evangelho de hoje, encontramos parte da oração de Jesus pelos seus discípulos. É a chamada oração sacerdotal de Jesus. É bom termos presente o que Jesus reza pelos discípulos do seu tempo, mas também por nós, discípulos de hoje. Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua Palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles cheguem à unidade perfeita, e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste, como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. A unidade entre nós, discípulos, precisa ser construída sempre. Acolhamos a oração de Jesus pela nossa unidade. Com a bênção do Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.